O valor da gasolina cai 9%. Veja onde o etanol está mais vantajoso. Durante os primeiros dias de agosto, o preço médio da gasolina registrou queda de 9,16% em comparação com o mês de julho. O valor da gasolina cai 9%. Veja onde o etanol está mais vantajoso. No período, o valor médio do combustível no país foi de R$ 5,779. Em junho, o valor médio era de R$ 6,362. As informações fazem parte do levantamento realizado pelo Valecard, empresa especializada em soluções de gestão de frota. Nenhum estado apresentou alta nos preços. As regiões brasileiras que registraram as menores quedas foram Roraima, negativo 6,39%, Distrito Federal, negativo 6,39% e Paraná, negativo 6,61%. Preço nas capitais. Entre as capitais, o valor médio do combustível em julho foi de R$ 5,715. Boa Vista, R$ 6,710. Belém, R$ 6,183. E Recife, R$ 5,990. Foram as capitais com preços mais altos na primeira quinzena de agosto. Por outro lado, os menores valores médios foram encontrados em Campo Grande, R$ 5,254. Goiana, R$ 3,5,373. E Porto Alegre, R$ 5,455. Etanol só é vantajoso em Mato Grosso. Com a queda acentuada do preço de gasolina, o etanol deixou de ser vantajoso para se abastecer o veículo em quase todo o país. O levantamento aponta que o único estado onde compensava abastecer com o etanol foi Mato Grosso. O valor médio do combustível no período ficou em R$ 4,011, equivalente a 67% do preço da gasolina de R$ 5,997. Quando o etanol vale a pena? Se você tem um carro flex, chegou no posto e não sabe com qual combustível abastecer, conta é simples. Basta pegar uma calculadora e multiplicar o valor da gasolina por 0,7. Caso o valor final seja menor que o do litro do etanol, a gasolina é a melhor opção para abastecer. Por outro lado, se o resultado for maior, o etanol será mais vantajoso. Metodologia Os dados foram obtidos por meio do registro das transações realizadas entre os dias 1º e 12 de agosto de manhã com o cartão de abastecimento do Vale Card com mais de 25 mil estabelecimentos credenciados.